Você sabe quanto custa para andar de kart? Ou quanto custa participar de algum campeonato? E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Christian. Então pessoal, aproveitando a deixa dessa semana do portal Kart Online e também do blog Amseel Racing, que está falando sobre custos de kart, eu queria ajudar e contribuir com isso, fazendo um vídeo sobre custos no kart, tá bom? Eu vou pegar desde o primeiro degrau do cara que gosta de andar de kart indoor, quanto vai gastar para você pôr o pé lá dentro, começando devagarinho no indoor e subindo de categoria até chegar em uma profissional. Vamos lá? Então pessoal, nível 1 aqui, kart indoor ou kart amaduro que a gente chama, tá? Você vai gastar de 80 a 120 reais por treininho de 30 minutos ou por corrida de 30 minutos, que são kart de aluguel, tá bom? Os karts são de 6,5 a 3 HP, tá? Separei alguns pontos a favor. É a opção mais barata para você se você for andar até 4 vezes no mês, tá? Depois começa a ficar mais caro. Sem despesas de manutenção, outro ponto a favor. E bons campeonatos pelo Brasil inteiro, tá certo? Você encontra em vários estados, em várias cidades, gente que já se junta, organiza campeonato e anda de kart, tá? Pontos contra. Fica meio caro acima de 4 vezes por mês. Porque você vai gastar aqui, se você pega 80 aqui, vezes 4, 320, você já está gastando uma boa graninha. Então você já pode pensar em talvez ir para um outro nível, tá? Outro ponto contra. Qualidade do equipamento. Apesar dos kartódromos terem até pilotos acertando o motor, acertando o chassi e tal, que deixa tudo muito mais pertinho. É óbvio que você vai correndo uma bateria no final do dia, depois de que já teve 8 baterias de kart. Alguém pode ter batido o kart, pode ter entortado um chassi, alguma coisa furado o pneu e o kart pode não estar tão bom. Então aqui seria a primeira etapa que eu estou colocando, o primeiro nível de kart, que seria o indoor amador. Passando para o segundo nível, que eu chamo de kart semi-pro. Estou chamando de semi-pro o Parolin lá na Granja Viana. Que apesar de ser ainda ser kart de aluguel, já tem um campeonato chamado Parolin Challenge. Que vai junto, atrelado à Copa São Paulo lá da Granja Viana. Que busca, pega aqueles pilotos que querem andar um pouquinho mais. Ou seja, querem mais do que o indoor. E é um pé de entrada aí, um primeiro passo para você entrar no kart realmente profissional. Então vamos lá. Você vai gastar, se você for andar no Parolin Challenge, que é o campeonato lá da Granja de 2 horas por prova. Você vai gastar aí de 450 a 1.100 por mês. O que é isso? 450 se você for andar em duplas. Custa 900 pau por etapa. 900 reais por etapa. E se você corre em dupla, você paga metade, outro dupla corre metade. Não está incluso nenhum treininho. É só uma corrida por mês aqui, tá? Esse gasto aqui mensal. 1.100 por quê? Se você andar sozinho, é 900 reais. E cada bateria que você quiser usar desse kart para treinar, custa 200 reais meia hora. Então coloquei 1.100 por mês aqui. Tá bom? São kartes de 18 HP, já são mais fortes, andam com o pneu laranja, um pneu melhor, tá? Já é mais gostoso de guiar, tá? E são kartes ainda de aluguel. E o campeonato é individual ou em duplas, como eu falei. Pontos que eu considero a favor. Equipamento melhor do que o indoor, tá? Apesar de ser kart alugado e tal, você já pega o equipamento bem mais refinado. Não tem despesa de manutenção, igual o indoor lá. Você paga, andou, vai embora. Se quebrou, entrou alguma coisa, a responsabilidade é do cartódromo, tá? Desde que você não faça nenhuma loucura, tá? E chance inicial de resultado por quê? Porque é um campeonato novo, dá para você treinar e ser um dos primeiros a conseguir alguma coisa nesse primeiro ano, tá? O que eu chamo de pontos contra aqui? Você vai ter pouco treino e o treino é mais caro. Ou seja, o treino é 200 reais cada meia hora. Então começa a ficar um pouco caro. Só existe um campeonato agora em São Paulo até agora. Vamos ver como é que isso evolui. A gente está querendo saber aí lá do cartódromo da granja, se vai trazer mais kart, se isso vai aumentar, se no futuro a intenção é trocar os indoors todos para o parolim. Enfim, isso é uma coisa para a gente ficar de olho. E um ponto que também não é tão a favor é que no fundo, no fundo, ele está mais perto de um kart profissional, mas ainda assim ele tem um jeitão de indoor. Tá bom? Bom pessoal, esses são os dois primeiros. Na próxima parte desse vídeo eu vou trazer para vocês nível 3 e nível 4. E uma última coisa pessoal, a intenção desse vídeo, dessa parte também, da parte 2 que vai vir daqui a pouco no ar, é ajudar vocês a fazer as continhas. Pode ser que tenha algum errinho ou outro, pode ser que eu não tenha sido muito preciso, mas a intenção aqui é você ter um esboço para ajudar. Os dois portais que colocaram conteúdos na internet sobre isso também, eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês poderem visitar também e aproveitar o que eles colocaram. Tá certo? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique em gostei. Se tem curtido o que eu tenho feito, por favor, clique aí em se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.